Senhores, então, havendo coro, eu declaro aberto os trabalhos da nossa presente sessão jurisdicional de modo virtual, de acordo com a resolução 1750 de 2020. Registro as presenças virtuais dos excelentíssimos senhores juiz Erle Brasil, juiz Marcelo Carvalho, juiz Amila Regina, juiz Hilário Melo Júnior, juiz Tarnes Borghion e o nosso procurador, doutor Vitor Hugo Caldeira. Dou por aprovada, senhores, a ata da sessão anterior. E eu digo, senhores, que esta corte hoje se reúne nesta data a fim de abrir formalmente os trabalhos relativos às eleições municipais de 2020, bem como para julgar, caso seja necessário, eventuais medidas urgentes apresentadas no curso deste dia de votação. Senhores, eu faço as seguintes. Comunicação foi instalado, conforme você sabe, o gabinete da superintendência da Polícia Federal, um centro integrado de comando, coordenado pela Secretaria de Justiça de Segurança Pública, o qual reunirá várias instituições, como o TRS, que está lá presente, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodovirada. E aí, por exemplo, a renovação dos projetos para este dia. Foram interpostos seis recursos que foram atendidos ao TSE. O sistema de candidaturas foi atualizado para refletir a situação dos candidatos, a fim de que o sistema de totalização faça a correta determinação dos votos atribuídos aos candidatos. Também comunico com a Vossa Excelência que o Exército Brasileiro está presente nessas eleições. Nós temos um estado, senhor, de 737 locais de votação, 2.261 sessões e são 561.261 eleitores aptos a votar. Quanto aos locais de difícil acesso, nós temos três na primeira zona eleitoral, que é a sede em Rio Branco, 10 na segunda zona eleitoral, em Rio Branco, 42 locais na quarta zona eleitoral, que é Cruzeiro do Sul, 11 na quinta zona eleitoral, com sede em Tarauacá, 7 locais na sexta zona eleitoral, em Brasileia, 9 locais na sétima zona eleitoral, em Feijó, e 6 locais na nona zona eleitoral, com sede também em Rio Branco. Senhores, esses locais de difícil acesso, nós estamos com transmissão em 88 locais. Senhores, eu declaro ainda agora, portanto, publicados acordos que foram julgados no dia 13 de novembro do publicado, então, o recurso eleitoral número 0600-281-58-2020, o desembargo de declaração ao posto no recurso eleitoral 0600-394-2020, o recurso eleitoral 11-548-0600-317-97-2020, o recurso eleitoral 0600-2017-2020, o recurso eleitoral 0600-175-84-2020, o recurso eleitoral 0600-273-75-2020, e o recurso eleitoral 0600-232-11-2020. Senhores, as comunicações, é um dia que todos nós esperamos, o dia da eleição. Comunico também que eu liguei para os colegas, desejando a todos um bom pleito, colocando a disposição para qualquer problema que porventura ocorrer durante o pleito. O ministro Barroso também mandou agora, há pouco, que ele também está à disposição no TSE, para toda a corte, para todos nós, se tivermos necessidade de falar com ele, durante todo o dia de hoje. Então, senhores, eu, sem maiores delongas, eu faculto a palavra a Vossa Excelência, a quem dela quiser fazer uso. Senhora Presidente? Pois não. Dando o meu bom dia a todos, em nome da pessoa de Vossa Excelência, eu quero inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho à frente das eleições, e também todos os servidores do TRE. Os trabalhos têm sido feitos de forma excelente, não temos tido nenhum problema, e isso se deve ao tribunal que está sendo comandado pela senhora nesse momento. É isso, então. Bom dia a todos e que tenhamos uma boa eleição. Pois não. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Senhora Presidente, senhores membros... Não, Marcelo. Senhores membros, senhor procurador, senhores servidores, nos acompanham. Eu quero fazer minhas palavras do doutor Elen, e desejar que tenhamos uma votação tranquila, dentro da normalidade, conforme nossas leis, e que passamos ao final a divulgar os resultados, também com tranquilidade, com rapidez, seguindo todos os princípios do nosso direito eleitoral, e desejar muito sucesso nesse dia para todo o Tribunal Regional Eleitoral, incluindo as zonas também. Pois não, Marcelo. Muito obrigada. Senhora Presidente, eu me reservo para manifestar o final da sessão. Pois não. Às 17 horas. 19. 19 horas. Isso. Pois não, senhores, então. Vitor Hugo, eu também gostaria de parabenizar o Ministério Público Eleitoral, na sua pessoa, parabenizar todos os aguerridos promotores de justiça que estão trabalhando no pleito, o seu colega também, que é do eleitoral, parabenizar pelo excelente trabalho que o Ministério Público vem fazendo, comandado por vossas excelências, do Ministério Público Eleitoral, Regional Eleitoral. E é isso, senhores, vamos... Obrigado, presidente. Antes de vossa excelência encerrar, também dando meu bom dia a todos, renovando meu bom dia a todos, aos nobres membros dessa Corte Eleitoral, servidores que nos ouvem, também parabenizá-la pela organização dessas eleições, desejar boa sorte no transcorrer do dia de hoje, que corra tudo bem, sem maiores entraves, se Deus quiser, vai dar tudo certo ao final do dia. Se Deus quiser. Aproveito também para comunicar, o Ministério Público Eleitoral, na capital, está com 12 equipes, se não me engano, 12 ou 13, mais ou menos, esse quantitativo de equipes, na fiscalização das sessões eleitorais, e também me coloco à disposição dessa Corte para o dia de hoje e desejando a todos bom sucesso aí nas urnas, boa sorte, que os candidatos tenham um bom desempenho e que vençam os melhores, né? E agradeço também a... Agradeço o apoio de todos, de todas as vossas excelências, Peço desculpas por eventual debate mais acirrado e, enfim, espero que tenhamos um bom dia. Obrigado. Muito obrigada, Vitor Hugo. Muito obrigada, senhores, então. Por favor. Pois não, pois não, Tales. Eu só queria, além de fazer todos os agradecimentos que já foram feitos aos membros desta Corte, aos servidores, eu, mas assim, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer pessoalmente a assessoria que trabalha com a gente, que sem o apoio deles, o trabalho não seria possível de ser realizado. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento especial ao Dinho, à Maria Lúcia também, que fica no backstage, como dizem, né? Fica ali na retaguarda, dando todo o apoio para nós e é uma satisfação poder participar de um momento da nossa da nossa pátria, assim, na condição de um juiz responsável por um pleito eleitoral. Isso vai ficar marcado, com certeza, para a minha carreira, para a minha vida. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, Tales. Parabéns para todos nós. Senhores, então, não havendo outras manifestações, eu, então, declaro suspensa a presente sessão, devendo os trabalhos retornados por volta das 19 horas. E eu desejo, então, senhores, um bom dia a todos, um bom dia de eleição, máscara e gel, quando nos dirigirmos para as sessões. E caneta. E é isso, então, desejo um bom dia a todos e logo em seguida estaremos já na outra plataforma, né? Já estamos até atrasados, um minutinho atrasado. Muito obrigada, um bom dia para todos. Que Deus abençoe a todo o Brasil. Agora mesmo, né? Agora mesmo, é. Agora tem que entrar na outra sala, né? Na outra sala, isso. Ok. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.